Me conta aqui uma coisa, quantas vezes você tinha uma ocasião, né, um local, uma data especial pra poder ir e não sabia o que vestir? Chegou na hora H, você abriu o guarda-roupa, viu aquele mundaréu de roupa e achou que não tinha nada, não conseguia pensar em nenhuma combinação? Pois com esse vídeo, seus problemas vão acabar finalmente, minha amiga. Hoje eu vou trazer pra vocês alguns truques pra você destravar na hora de montar os seus looks. Isso com peças que você já tem em casa, muitas vezes você nem vai precisar de comprar nada novo não, tá, minha amiga? Eu vou te dar dicas reais e oficiais pra você conseguir realmente encontrar peças, fazer boas escolhas dentro do seu guarda-roupa, trazer peças bacanas que vão complementar isso tudo e fazer com que o ato de se vestir fique muito mais fácil, muito mais tranquilo. Sabe aquela pessoa que parece que tá bem vestida sem esforço? Você vai ser ela, minha amiga. Então já chega chegando, deixa seu like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito a continuar gravando pra vocês. Aproveita e se inscreve aí no canal, que é de graça e aqui tem muito conteúdo pra você. Agora chega de blá-blá-blá e bora pras dicas! Em primeiro lugar, minha amiga, eu quero que você se sinta abraçada nesse momento. Pode ficar tranquila, que todas nós em algum momento, em alguma situação específica, já tivemos esse tipo de sentimento de não saber o que vestir. Não é uma coisa que só acontece com você, você não é a pior pessoa por causa disso. Pode ficar tranquila, eu vou te dar ferramentas pra você aí conseguir destravar isso tudo e conseguir se vestir bem independente da ocasião. Mas saiba que é muito comum, principalmente quando a gente não tem acesso a esse tipo de informação, a gente fica insegura mesmo, com medo de tá muito mais bem vestida do que todo mundo e exagerar no look. Ou pior, né, você chega no lugar, tá todo mundo mega arrumado, você tá lá, com seus chinelinhos, seus shortinhos, achando que tá abalando e aí você morre de medo, fica com vergonha, fica canhado. Os dois extremos acontecem e é por isso que eu quero aqui te passar dicas práticas mesmo, sabe? Pra funcionar aí no seu dia a dia. Bom, a primeira dica é a gente observar o clima do dia. Eu sei que pra muitos isso pode ser óbvio, mas eu quero aqui que você pensa no geral no clima que tá ali no ambiente. Mais do que qual é a ocasião, por exemplo, às vezes você tem uma festa podre de chique, um casamento, às vezes você vai ser madrinha de casamento, às vezes é uma festa de gala da sua empresa com uma premiação. Ou então, às vezes é uma situação corriqueira de dia a dia, um aniversário num sítio, sabe? Um almocinho em família, um batizado. Pode ser do que for, gente, não interessa a ocasião. Pensa no clima que tá na sua cidade nesse dia. E aí não é só questão ali do clima tempo não, tá? Não adianta só olhar ali quantos graus tá fazendo não. É sensação térmica mesmo. Se você tá numa cidade que tá fazendo muito frio, sabe? Que tá ali, com certeza você vai sentir frio. Não adianta você botar ali uma blusinha regata e um shortinho que você vai acabar destoando das pessoas. E mais, ficando desconfortável no ambiente, né? Você vai passar um frio ali que não vai ser bacana. E o inverso também acontece. Às vezes você tá numa cidade que faz muito calor, mas aí você viu a blogueira XYZ, a consultora de imagem falar que você tem que usar blazer, porque blazer que é chique. E aí você vai ficar lá suando no evento embaixo de um blazer. Ninguém merece, né, minha amiga? Você não precisa passar por isso. Eu, como consultora de moto, tô aqui te falando que é muito melhor você prestar atenção no clima que tá a sua cidade. Um, pra você ficar confortável dentro da roupa que você escolher, né? Confortável termicamente falando. E dois, pra você se sentir adequada pela ocasião, né? Porque de nada adianta ali tá todo mundo ali na neve, no meio, não sei o quê. Todo mundo de casacão, de gordo, não sei o quê. Você chega de regatinha. Além de você passar frio, você vai tá totalmente destoada. Que não é legal a longo prazo, assim. Você vai se sentir mesmo, assim, um peixinho fora do aquário, entendeu? Vai ficar uma coisa meio louca. Daí eu vou abrir um parênteses aqui dentro dessa dica, pra te dar uma dica que é prestar atenção se o lugar que você vai tem ar-condicionado. Às vezes a gente consegue prever isso em determinadas situações. Por exemplo, às vezes você tá numa cidade que faz muito calor. Muito calor mesmo. Só que você tá indo pra um congresso que vai ser ali num lugar fechado, que com certeza vai ter um ar-condicionado. Ou você tá indo pro trabalho mesmo e tem aquele arzão-condicionado que fica o clima do polo norte em cima de você, na sua mesa de trabalho. Aí eu acho muito válido você levar uma terceira peça. Eu já fiz muito isso quando eu trabalhava fora. Eu sempre tinha ali um blazer ou uma jaquetinha comigo. E aí quando eu tava no meu ônibus, né, eu tava com ele no braço ou dentro da mochila, dentro da bolsa. E quando eu chegava lá e tava aquele clima de polo norte dentro do escritório, eu ia lá e vestia. E aí eu estava adequada à ocasião e termicamente bem confortável. Uma coisa também que eu acho muito, muito, muito importante na hora da gente se vestir de quem a gente é, como eu costumo falar por aqui, é a gente observar o nosso estilo pessoal. Esse estilo, gente, ele é pessoal mesmo. Ele é intransferível. Você pode até ter referências em outras pessoas, você pode se inspirar em outras pessoas. Mas querendo ou não, cada um tem o seu estilo próprio. O seu jeitinho ali de se vestir e de se portar com as roupas perante o mundo. E é muito válido a gente prestar atenção nisso na hora de escolher a nossa roupa. Senão a gente acaba saindo fantasiado de uma pessoa que a gente não é. E ninguém merece, né? Mais vale a gente vestir realmente com roupas que tenham a ver com o nosso estilo pessoal. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal um vídeo sobre os estilos universais. Pra ver qual deles você se encaixa, né? Pra você poder ver aí qual deles vai ter mais a ver com o seu estilo de vida agora. Porque isso também muda ao longo da nossa vida. Às vezes a gente se tornou mãe, o nosso estilo mudou. Mudou de emprego, o nosso estilo mudou. Saiu do emprego físico pra ir pro home office, o nosso estilo muda também. Então, eu posso trazer esse vídeo pra vocês. Comenta aqui embaixo se você quiser, que eu gravo pra vocês. Outro ponto a se observar na hora de escolher a nossa roupa por aquela ocasião daquele dia é pensar na imagem que a gente quer transmitir com aquela roupa. Vou te explicar, minha amiga. A gente é 70% visual. Então, aquele primeiro contato ali que você tem com a outra pessoa, você não tem bola de cristal pra adivinhar a personalidade dela, né, minha amiga? Eu acho que não. Eu não tenho, pelo menos. Então, a roupa, né, a forma como ela tá vestindo, vai passar ali a primeira imagem, aquela primeira impressão. Essa impressão pode mudar? Claro. Às vezes a pessoa tá lá toda cisuda dentro de um terninho, não sei o quê. Mas quando ela abre a boca, ela fala igual eu aqui, ó. Super ali no dia a dia, na linguagem do dia a dia. Já caiu por terra aquele visual super cisudo, né? Em compensação, às vezes a pessoa tá super descolada, não sei o quê, mas aí você dá bom dia, você vai conversar com ela, ela nem te responde. Ela olha pra você assim. Caiu por terra também. Então, pensa na imagem que você quer passar com o seu visual. Às vezes você aí é uma funcionária da sua empresa e você quer passar uma imagem mais descomplicada, uma imagem de acessibilidade pros outros funcionários, você quer se entrosar ali na turma. Às vezes vale acrescentar uma cor no seu look, acrescentar uma textura diferente em uma roupa, porque isso vai dar uma abertura maior, sabe? Uma imagem um pouco mais leve dentro de um ambiente que, às vezes, é um pouco mais sério, digamos assim, sabe? Sem sair do código de vestimenta, é claro, tá, minha amiga? Você não precisa também surtar, sair de short em jeans e camiseta pra poder um ambiente formal, não. Porque, ah, agora eu quero parecer super... Não, não é isso. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre toques de estilo. Sobre um acessório que você pode colocar com uma cor diferente. Sobre um penteado que você pode fazer que vai transmitir. Aliás, penteado, cabelo, unha, maquiagem, isso também transmite muito da nossa imagem. Então, prestar atenção um pouquinho mais nesse lado pra dar esse borogodó a mais, dependendo da imagem que você quer passar, é muito bacana. Vou te explicar uma situação que já aconteceu comigo. Eu sempre era mais nova nas ocasiões, sabe? Tipo assim, quando eu tinha uns 20 anos, eu sempre era mais nova do rolê, só que eu queria ali passar uma credibilidade maior. E aí, eu usava a moda e os outros elementos visuais, como o meu cabelo, a minha maquiagem, as minhas unhas, o sapato que eu usava, como elementos pra me ajudar a fortalecer essa imagem já de mulher e não de menina. Pra poder me darem essa credibilidade. E isso funcionou pra mim. Então, às vezes, isso pode funcionar pra você também, minha amiga. Às vezes, vão ter elementos que vão te ajudar a elevar a sua imagem e fazer com que você transmita essa mensagem que você quer transmitir sem muito esforço. Uma coisa que pode estar acontecendo aí com você nesse momento, e é por isso que tá tão difícil montar looks no seu armário, é que, às vezes, você só tem peça statement. O que é peça statement, Ana Luísa? Já meteu um inglês aí do nada? É aquela peça, gente, que é a do borogodó, do balacobaco. É aquela peça que, assim, onde ela chega, ela chama atenção. Então, vou dar uns exemplos aqui. É aquele blazer colorido, estampado. É aquela peça que tem brilho, que tem, sabe, um super chamarisco, que tem aquela modelagem que não deixa passar despercebida, sabe? É aquela bota branca ou verdemir. Aquela coisa maravilhosa que é trem, gente, que chama muita atenção. E, às vezes, você tem mesmo esse estilo, esse estilo mais criativo, mais moderno, mais ousado, o que é bem legal, mas você tem dificuldade de colocar todas essas peças em um look só. Você veste e fala, não, não tá bom isso aqui, não. E aí, o que te falta são peças mais básicas. Peças base que vão te ajudar a compor o look, sabe? A fazer com que o look tenha harmonia e com que o look funcione dentro do seu estilo. Se encaixe, sabe? Às vezes, você quer ali pôr uma, duas peças que chamem mais atenção, mas você pode ter uma terceira, uma quarta peça dentro do look, que são mais calmas, mais amenas, pra justamente deixar o destaque maior pra essas duas e não parecer que você tá fantasiada de árvore de Natal. Então, vale muito a pena a gente prestar atenção nisso, sabe? Qual que é a proporção do seu armário? Qual que é a proporção de roupas que você tem pra determinada ocasião? Você trabalha de segunda a sexta, oito horas por dia, mais uma hora, duas horas de condução? Vamos pensar aí, você passa muito tempo trabalhando. Qual que é a proporção de roupas de trabalho, roupas que dá pra você usar no trabalho que você tem no seu armário? Ou então, você trabalha home office. Então, pra que você tem um bilhão de blazers dentro do guarda-roupa se você não usa tanto blazer assim, sabe? Prestar atenção nessa proporção do armário é muito importante pra gente ter peças que funcionem entre si. Não precisa necessariamente ter um guarda-roupa cápsula, aqui no canal já tem vídeo sobre isso. Mas você ter peças funcionais, peças que combinem entre si, conversem entre si, ajuda e muito, minha amiga. Você pode ter certeza. E pra fechar esse vídeo com chave de ouro e te inspirar cada vez mais, eu vou deixar aqui no box de informação um link do meu Pinterest, onde vocês vão encontrar mais de 3.500 looks plus size pra inspirá-las. Essas pastas, né, lá no Pinterest, estão todas divididinhas. Então, tem looks com saias, looks com calça assim, look com blazer, look alfaiataria, look trabalho, look lazer. Tudo separadinho pra poder te inspirar. Como eu disse, você não precisa sair aí fantasiada de outra pessoa. Comprar exatamente a mesma peça na mesma loja certinha, porque senão não vai dar certo. Não. Você pode adaptar ali com peças que você já tem no seu armário e só pensar em formas diferentes de uso. Às vezes você tá aí com, sei lá, uma calça verde e você não sabe como usá-la. Às vezes a calça verde não é igual a calça verde do outro look, mas você consegue inspirar ali naquelas combinações, você consegue pensar em harmonização de cores, em harmonização de estilo, sabe? E já vai te ajudar muito nesse processo. Também vou deixar o link do meu Instagram, que é arroba Cinderela de Mentira. Lá tem muitos posts também onde você pode se inspirar, você vai ser muito bem-vinda por lá também. E é isso, minha amiga. Me conta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade na hora de se vestir, que eu quero muito saber e trazer cada vez mais vídeos pra te ajudar a destravar o seu estilo e você se sentir cada dia mais plena com quem você é. Um beijo e até o próximo!